A Estrada é a líder absoluta das picapes no Brasil, só para vocês terem uma ideia, em 2023 ela vendeu o dobro da Toro, que já é uma campeã de vendas. Hoje a gente vai falar dessa versão aqui, uma das sete versões, são duas turbo, essa aqui é a T200 Ultra, ela tem até um aspecto um pouco mais jovem, vamos conhecer os seus detalhes. Saudações pessoal, muito bem, a questão de um mês ou dois meses atrás, a gente falou sobre a estrada, a nova estrada na versão T200 Ranch, que é a topo de linha, como eu falei, são sete versões, começando com cabine simples, bem simples mesmo a versão, despojada, por assim dizer, e a coisa vai subindo com alguns itens de série, o câmbio automático, que a gente já falou da Volcano CVT, e depois as novas versões, os últimos lançamentos, que justamente são as versões T200, Ranch e a Ultra. A Ultra é a versão que está um pouquinho abaixo da última versão, mas eu particularmente gostei mais, eu achei esse detalhezinho do filete vermelho, enfim, eu achei uma versão até um pouco mais jovem, particularmente seria a minha escolha entre as duas turbo, eu gostei mais. São poucas diferenças entre elas, mas sempre tem alguma. Uma coisa aqui é, pneus, rodas de 16 polegadas, pneus um perfil 55, pneus de estrada, não são de uso misto nesse caso, o que eu acho também uma vantagem para quem só vai andar na cidade, enfim. E a estrada, realmente, é um modelo a ser batido, digamos assim, no mercado. Aliás, a Fiat e o Grupo Estelantes podem comemorar muito, liderança de mercado, mais um ano, o ano passado, 2023, liderança de mercado SUV médio, com compas, o Renegade já perdeu o reinado há um tempo, mas está lá na briga, quarta, quinta posição. Mas entre as picapes, não tem concorrência, entre as picapes pequenas, picapes quase, as médias não, a Hilux está dominando. Mas chega esse ano também a Fiat Titano, enfim, interessante, tem umas fotos aí reveladas, bonita também. A Fiat está ciscando aí nesse outro segmento, onde a Hilux domina, mas veremos. Mas a nova estrada chegou no ano passado, trazendo realmente um estilo bem consolidado, ela parece uma touro menor, mas, por outro lado, ela tem características próprias e que simplesmente conquistou o mercado. Aliás, conquistou não seria a melhor palavra, a melhor palavra seria consolidou ainda mais o seu mercado, o seu consumidor que já estava aí consumindo a estrada há um tempo. Essa mudança da estrada foi muito bem-vinda, porque trouxe uma renovação. Mas, por outro lado, a Fiat não perdeu tempo em lançar algo realmente que faz a diferença no mercado. Então, ele já dominava o segmento e falaram, pô, vamos lançar uma versão nova, totalmente reestilizada, e vamos seguir com esse domínio sem concorrentes. Um detalhe interessante é que, aliás, o preço, que eu vou falar daqui a pouquinho, guiando, é justamente com um acessório que eu acho extremamente útil. Se eu comprasse uma dessas, eu colocaria isso já na concessionária, que é aquele bolsão, né, para você guardar. Para quem não vai usar uma picape para levar moto, carga, qualquer outra coisa, essa parte traseira é quase inútil, as coisas balançam muito. Então, ou você tem que usar um separador de carga, ou então algumas bolsas que agora a Fiat está vendendo, que daí isso aqui vira um porta-mala. Efetivamente, para mim, é o melhor uso. Seria, né, no meu caso, o melhor uso. Capota marítima, enfim, fica tudo bem protegido. E, logicamente, não protege totalmente de poeira, mas para a função resolve, né. Essa é uma versão bonita, ela tem Santo Antônio aqui, eu achei uns acabamentos legais. Eu não sou maior fã de picape, de carro branco, de modo geral, mas eu acho que a combinação aqui, cinza e branco, ficou muito bacana. A Ultra tem uma padronagem própria de estofamento, um pouquinho diferente da Range também. Aqui nós temos o espaço interno, que é uma questão complicada, olha só, eu tenho 1,70, né. Olha só, o espaço interno é uma questão, vou dizer problemática, mas é apertado aqui atrás. Estou usando o banco, como eu uso normalmente, e a gente vê que é difícil, é difícil andar aqui atrás. A pessoa tem que ter uma estatura baixa, pequenos percursos. Olha o banco lá da frente, para botar a mochila aqui. Realmente apertadinho, mas, talvez essa seja uma característica, enfim, é uma característica, quem vai comprar, eu sempre falo para as pessoas, quando assistem o meu vídeo dos outros colegas aí que produzem conteúdo, assistam vídeo e se dirigam até as respectivas concessionárias para fazer test drive, para conhecer, para entrar dentro, enfim. Porque nada melhor do que a percepção pessoal, né. Outra coisa que não faz tanto sentido, e é estético, mas eles poderiam botar um mais fino, é esse estribo. Esse estribo, inclusive, atrapalha na hora de sair, mas eles poderiam colocar um estribo mais fino aqui. Simples, era só decorativo, mais fino, estava ótimo. Padronagem que eu comentei do banco, olha só. É legal, o acabamento é bacana, eu particularmente gostei. Tanto uma quanto a outra, as versões, gostei mesmo, a Volcano também. E aqui na frente, claro, tranquilo, você tem regulagem de altura, regulagem do volante, você encontra a sua melhor posição tranquilamente. O problema maior é na parte traseira. Mas olha um detalhe de acabamento bonito que tem aqui, olha. Está vendo, costuras aqui vermelhas, enfim. É legal, né, é um detalhe interessante. Uma outra coisa que não temos aqui, chave presencial. Outra partida. Não temos chave presencial, eu acho que nessa faixa de preço, de 130 mil, 130 e pouquinho, seria importante uma chave presencial. Ou coloca uma opcional, sei lá, enfim. Outra coisa que agrada a ergonomia, daqui a pouco a gente vai andar, vai poder falar sobre isso. Está tudo muito bem localizado aqui. Ligar o ar que está quente, hein, começou o ano quente já. Bom, agora a gente está no verão também. Mas aqui, uma qualidade dos carros da Stellantis, isso é interessante também, a multimídia, além da questão de poder navegar com o dedo aqui, isso é uma coisa que eu comentei já, que outros carros não tem, inclusive Corolla Cross, você tem que botar aquelas faixinhas, aquelas setinhas, é muito chato. Os carros da Stellantis têm uma conectividade muito rápida e você navega muito fácil, por aqui, está vendo? Você navega tranquilamente por aqui com o dedo, que aliás é a função prática, né? Não você tem que apertar a flechinha para ficar indo para um lado e para o outro. De qualquer forma, é rápido e a conexão é muito rápida do telefone, tanto é para o CarPlay quanto é para o Android Auto, sem fio, e uma conexão muito rápida. Você entrou no carro, deu partida, já está ligado. E aqui nós temos o carregamento por indução e um cabo. Eu gosto muito de usar cabo para carregar, porque a indução é mais para manter a bateria. Você sai de casa com 90%, ele mantém, carrega um pouco, carrega devagar, enfim, eu acho interessante então ter o cabo, eventualmente, para carregar exatamente, né? Carregar, quando você vai fazer, literalmente, carregar uma bateria. Muito bem, aqui nós temos uma coisa que eu gosto também, esse volante, olha o detalhe aqui, das costuras também no volante, por isso que eu gostei mais dessa versão do que da Rant, particularmente gostei mais. E temos aqui o volante multifuncional, já vi o pessoal reclamando aqui do lado que não tem função nesse volante especificamente, nessa versão. Poderia colocar um negócio inteiro, né, aqui, sem nenhum tipo de, sei lá, mas enfim, função Sport, TecSport também, dá um pouquinho de gás a mais aí para o carro, e aqui do lado você navega por ali, tá vendo? Você navega por aqui, inclusive, esse painel, eu já vi gente reclamando também, particularmente, cara, o painel é analógico, conta giros e tal, mas por outro lado as funções principais são digitais, entendeu? Velocímetro, você coloca aqui, por exemplo, deixa eu mudar aqui, peraí, você coloca aqui, ó, velocímetro, informações do veículo, trip, né, viagem, também, então todo o comando aqui é, ó, tá vendo? Ele te dá a pressão, pressão de turbo, ó, potência que está sendo usada, força G, pressão de pneus, ele é bem completinho, temperatura, horas do motor, temperatura externa, enfim, ele te passa todas essas informações do modo digital, então eu realmente não vejo, não vejo, o fato de ser analógico atrás não é algo que me incomoda, não, sinceramente, dá na mesma, né? Por fim, aqui, luz de caçamba, controle de tração e o sensor de estacionamento, mas bem ajustada, a parte interna, a estrada é legal, a parte externa, a parte interna, precisa de parte da frente para o motorista e tal, que o câmbio CVT é muito bem resolvida. Agora vamos falar de mecânica e depois, claro, da nossa tradicional voltinha. Por fim, aqui na frente, nós temos duas coisas interessantes, algo que eu comentei na outra matéria, o ângulo de abertura do capô é muito bom, né, para os nossos colegas aí que trabalham com mecânica, porque tem carros que a gente ouve do pessoal que trabalha, que são bem difíceis de efetivamente exercer a sua atividade, né? E o motor tricilíndrico da Fiat também, que casou muito bem com essa versão e casou muito bem com o câmbio CVT, aí entregando 125 ou 130 cavalos, no caso, ele estava acessido com gasolina. Muito bem, Fiat Strada T200 Ultra. A primeira coisa a se falar é sobre a agilidade, aí eu comentei na nossa matéria anterior com a Rant, gostei muito, mas eu gostei inclusive da 1.3, eu acho que ela é bem acertada. E é engraçado você notar, porque eu acho que a Fiat, isso eu já falei em outras matérias, e é uma verdade, a Fiat ela tem uma qualidade, uma característica aqui no Brasil, é uma característica, mas que é um predicado, que é essa questão de inovar. Muitas vezes começar um segmento ou dar o pontapé inicial em algo que outras marcas ainda estavam receosas. Foi assim que o turbo compressor, o turbo compressor é um exemplo clássico, você lembra quando chegou o turbo, tem para turbo, as marcas, logicamente, turbo compressor não era uma novidade nos anos 90 em carros de fábrica, a Porsche já tinha desde a década de 70, e outras marcas também. Mas, aqui no Brasil, você vê que não era uma coisa adotada, as marcas provavelmente tinham receio de quebra, de durabilidade, e a Fiat veio e inovou nesse sentido, tem para turbo, tem para Stille, depois, aliás, tem para Stille é um carro que eu quero mostrar no canal, tinha um colega de faculdade, lá no finalzinho dos anos 90, que tinha um, cara, era muito legal o tempo de Stille, com as rodas 15 e tal. Mas, então a Fiat tem essa característica de inovar, começar segmentos, e ela fez isso novamente agora com a Strada, porque a Strada, desde que ela substituiu o Fiorino, picape, ela já caiu no gosto do público, se tornou líder de vendas, é um carro que realmente já fez sucesso desde o início. Ter aquela expressão que em time que está ganhando não se mexe, é relativo, porque mesmo em time ganhando, ganhando com uma goleada, com uma grande vantagem, a Fiat resolveu inovar, resolveu mexer, e deu muito certo, deu mais certo ainda, lançando a nova Strada. E daí, a nova Strada consolidou essa liderança toda, como eu falei, nesse último ano, em 2023, vendeu o dobro da Toro, que é uma picape de outra categoria, a outro preço e tudo mais. Logicamente, até elas não concorrem diretamente, eu acho que compensa muitas vezes comprar até, dependendo do que você gostar ou achar importante, comprar até uma versão mais completa da Strada, e não uma versão básica da Toro, tem sempre essas contas e tal. Enfim, vai de cada um, cada um faz as suas contas e tem as suas ideias. Mas, a Fiat, então, novamente, ela inovou, liderando e tal, ela inovou e falou, pô, vamos botar um câmbio automático aí. Porque outra grande questão que nenhuma marca aqui no Brasil também teve coragem de fazer. A Saveiro, uma das picapes mais antigas, no sentido de longevidade do mercado, a Volkswagen não teve essa audácia de criar uma Saveiro com câmbio automático. mesmo sabendo que o consumidor desse tipo de carro, o consumidor dessas picapinhas, você tem vários perfis. Você tem aquele cara que usa efetivamente para trabalhar, geralmente é quem tem as versões, quem compra as versões de entrada mais simples, porque é para trabalho, né? Você vai levar uma geladeira, vai levar uma moto, né? Isso, eu estou falando de regra, né? Mas, cada um tem exceção também. Então, essa é uma vertente de compradores. Só que você tem os caras que têm essas picapinhas, e, justamente, nunca vão usar para carregar nada. É uma outra ideia, é um outro tipo de consumidor. E é um consumidor que a marca tem que notar também, porque ele é aquele cara que tem uma Saveiro, ele tem uma Estrada, porque ele gosta desse estilo. Ele gosta desse estilo de picape. Se você precisar levar alguma coisa, algum dia ele leva, mas ele tem essa liberdade de não, ele não quer uma picape média, e muito menos uma grande, por conta de espaço e tal, de preço também. Mas ele tem essa questão de querer um veículo que tenha um estilo, né? E, ao mesmo tempo, se você precisar levar alguma coisa, ele também leva. Ah, mas não é a regra. Esse tipo de consumidor é muito interessante, porque as marcas conhecem o consumidor desse tipo de consumidor há muito tempo. É só você ver. A gente falou recentemente de Saveiro Sunset. Cara, Saveiro Sunset para trabalho, depois que ficaram usadas, uma ou outra, ou várias, para até ter virado carro de trabalho. Mas, assim, carro novo não, cara. Era um carro para quem queria um Gol GTS e picape, basicamente. Então, o consumidor desse segmento, que compra esses picapes, as marcas já conhecem há muito tempo. Só que faltava essa inovação do camelo automático. Porque o cara que mora aqui, né? Que é São Paulo. A gente está na semana, primeira semana do ano. Daí você pega, pô, primeira semana do ano, tem menos transo? Tem. Mas, tem transo. E daqui a pouco vai piorar, porque, enfim, a cidade vai sempre aumentando o transo e tudo mais. O que esse cara quer, na verdade, basicamente? É comodidade. É conforto. O cara fala, pô, eu quero um carro para poder andar aqui na Tiradentes, na Marginal. Eu vou ficar no trânsito e não quero ficar trocando marcha. Essa é uma questão importante. E a FIT percebeu isso e lançou a estrada no câmbio automático, inovando mais uma vez. Eu falei dessa questão de ser precursora em algumas áreas. E deu muito certo. Deu muito certo que pegou exatamente esse consumidor, que, às vezes, até era de outra marca, que estava buscando um veículo desse tipo. Uma picapinha. Vou chamar de picapinha no sentido carinhoso da palavra. Uma picape pequena, mas que, ao mesmo tempo, entregasse para ele essa opção do conforto do câmbio automático. E daí, logicamente, a Fiat, já vendo que, pô, isso dá muito certo, já veio e falou, pô, vamos lançar agora as versões com turbo e, claro, automáticas também. E chegaram as duas, né, as T200, que realmente casaram muito bem. O casamento do câmbio automático com o motor turbo ficou muito bom. Aliás, eu comentei isso naquela matéria que a gente fez com o Duster, Duster com o seu motor Mercedes, com o câmbio CVT e comentei isso agora. Cara, ficou bem acertada. Ficou um casamento muito bom. E, justamente, né, eu comentei até, eu falei nas outras matérias, eu repeti, né, finalmente o CVT encontrou aí a sua alma gêmea, que é o motor turbo, turbo alimentado. Resolveu, cara. Praticamente não tem lag, porque ele já começa ali, né, funcionando. Então, bem acertado mesmo. Mas, então, essa questão dinâmica ficou muito boa. Motor tricilíndrico, casamento com o CVT. Você precisa, você acelera, ele já tá te respondendo na hora. Inclusive, donos de estrada T200 ou você que for andar em uma, observa que esse carro, ele tem uma válvula de prioridade, ele espirra. Talvez seja algum retrocesso, alguma coisa do filtro de ar, alguma coisa desse tipo. Mas, reparem aí como ele faz o barulho. Você acelera, ele faz um, né. Você observa, acelera com silêncio, que você vai conseguir ouvir exatamente. Que no vídeo, provavelmente, não vai sair, mas, né, na vida real, testem aí, na vida real do uso cotidiano, que vai dar pra ouvir. Mas, é isso, então, basicamente, um ponto forte é essa conversa de motor e câmbio. Acho que uma das melhores qualidades desse carro. Dirigibilidade também, a dirigibilidade é muito boa, porque ele é um carro leve. E, na prática, você acelera e, por conta do casamento com o CVT, o motor está cheio, a turbina está cheia. O câmbio já ajuda também nesse ponto. Então, de maneira geral, eu acho que a Fiat acertou em cheio mais uma vez. E viu, como eu falei, né, nicho de mercado que não estava sendo explorado. Uma das sacadas de vender muito e ser líder de mercado é isso, né, você antever questões. Eu acho que isso é uma grande, uma coisa importante e que muitas marcas não veem, né. É meio que falar da Saveira chovendo molhado, mas a Volkswagen mesmo, com a Saveira, não percebeu essa opção de mercado que seria fantástica. Tirando, então, o espaço do banco de trás, que é bem complicado, o banco da frente, excelente. Mas aí, a gente tem que falar também de consumo. Uma questão interessante desse carro é o consumo. A outra que eu peguei, eu lembro do consumo de estrada, que me agradou mais. Essa aqui nós saímos a abasteceira com gasolina, nós saímos o consumo, variou entre 9,9, 10,3, por aí. Então, eu notei que o consumo ficou mais ou menos nessa média. Até esperava um pouco mais, por ser um motor de três cilindros e tal. Mas, enfim, né, os motores pequenos hoje em dia, eles gastam mais do que as pessoas esperam. É interessante isso. Uma coisa curiosa, mas tem acontecido bastante, né. Mas o cara fala, pô, três cilindros e tal, e o motor acaba gastando mais. Usa um ponto três turbo, então, tipo Renegade, a gente já falou aqui também, com etanol faz cinco, cinco e meio. Então, esse aqui, até pra média geral, tá que tá razoável. E fora isso, o preço tá aparecendo aí com esse opcional que eu colocaria, no meu caso, né, pro meu uso, eu colocaria esse opcional da parte traseira, porque eu acho que daí sim você tem um espaço grande e aproveitável. Que pra mim, a caçamba, eu compraria uma estrada, uma picape pequena, eu gosto. Mas, fora isso, a estrada, pra mim, ela não teria muito, nenhuma delas tenha muito sentido se não desse pra usar a parte traseira, né, de uma outra forma que não, efetivamente, carregando coisas, né, e daí você precisa dessa, uma outra opção aí que você consegue realmente carregar coisas de uma maneira eficiente. É isso aí, pessoal, obrigado pela audiência, um grande abraço a todos, nos falamos, até mais, tchau, tchau. Tchau.